Salve, salve, galera! Aqui é Marcelo Aranjo do canal Os Brodões, oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bora! Roda a vinheta aí! Fui! Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Hoje é o quê? Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira, galera! Hoje é o quê? Hoje é dia 12 de agosto de 2022! É, ontem foi dia 11, foi meu nível! É o meu nível! Glória a Deus, né? Graças a Deus! Fiquei mais novo! É, a idade de Cristo, Jesus! É isso aí, galera! Porque, ó, todos nós temos a idade de Cristo, né? Entendeu? É, quem serve a Jesus Cristo é a idade de Cristo! Certo? É isso aí, galera! Hoje é sexta-feira, certo? Hoje é dia 12 de agosto de 2022! Começa mais um vídeo aqui no meu canal Os Brodões, oficial. Como sempre, né? Vamos maratonar a Bíblia Sagrada e estamos maratonando, estou maratonando o livro de Salmos, que é muito rico em palavras, palavras de ânimo, ânimo, palavras de felicidade, palavras de libertação, palavras de salvação, uma palavra de coragem e muitas palavras de vitórias e muitas guerras também, só que bastante vitória, certo? Os reis ali, ó, guerrearam até umas horas, é o rei mais conhecido. Salmos, a gente, todo mundo conhece, claro, é o rei Davi, tem bastante salmos, que escreveu bastante salmos, e a gente tem o privilégio de estar lendo, de estar estudando, de estar aprendendo com o livro de Salmos, aprendendo com o rei Davi, lógico, através do Espírito Santo, claro, através do nosso Senhor Jesus Cristo, então, nada mais, nada menos de aprender mais ainda, certo? Não tem nada melhor de, é, da gente, né, ouvir a palavra de Deus, não tem outra coisa melhor, não há outro Deus, além do Deus que mais serve, né, não tem outro Deus, além de Deus que estás no céu, nem embaixo da terra, nosso Deus é o único, nosso Senhor Jesus é o único Salvador, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vem, ninguém vai a Deus se não for por Jesus, ele mesmo diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim, diz o Senhor Jesus. Então, a campanha continua, tá? Vamos com a ajuda do meu loja, do YouTube aí, pra estar monetizando o nosso canal, a campanha aí, né, é, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal, é, galera, aí, a camiseta nova, que eu venho, no aniversário da, com a Dona Zezé, é, certo? Não tá apertado não, né, porque eu tô fazendo academia, né, galera, você sabe, né, como que, tá, 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 tá muito bom, a Dona Zezé, pra quem não sabe, é a Aline, é, um beijão, Aline, obrigado pelo, o presente, número de sonho, a Aline, a Aline é minha esposa, né, certo? Aí me deu essa camiseta, me deu ontem já, tô estreando, aliás, estreia é ontem que a gente foi no Rodízio, lá no quarto centenário, meu, comeu até umas horas, Ah, tá até cheia, até hoje, hein, ela também comeu pra caramba, galera, eu acho que ela comeu, uma fita centena, acho que, não sei lá, acho que ela comeu umas 12 pedaços, eu comi uns, acho que eu comi umas 23, 23 pedaços de Rodízio, comi pouco, hein, muito pouco, sério, comi até umas horas, certo, galera, e a Zezé comeu demais, comeu bastante, meu, Puxa vida, comeu demais, muito bom, lá no, é, pizzaria colonial, lá no, no quarto, de quarto centenário, é, Zona Leste de São Paulo, hein, é, próximo do Rio das Pedras, ali, daqueles lados, ali, de Imperador, tá bom? Só encostar lá, hein, galera, o Rodízio lá tá, é, de segunda, de segunda, sexta, tá 37, tá 37 reais, e uns quebradinho aí, tá muito barato, certo? Começa a partir das 18 horas, até umas 23 horas, show de bola, né? É isso aí, galera, bola, então? Vamos aí, é, maratonar aqui, vamos aprender um pouquinho, eu parei no, eu li até o, eu acho que vou deixar até o capítulo, o 25, só no 25, vamos, 26, 27, 28, 29, 30, 5 capítulos por vídeo, tá ok, galera? Demorou, né? Demorou, então? Vamos lá, então? É isso aí, ah, mas, espera aí, espera só um pouquinho, antes de começar, eu peço para vocês a gentileza, com todo o coração, você aí que assiste meus vídeos e não são inscritos ainda, por favor, inscreva-se no canal, tá ok? Inscreva-se aí no canal, certo? Deixe seu like, ok? Ative aí, ó, o sininho para receber notificações de mais vídeos, vídeos, é, você viu? Carioca, carioca, da gema, e também, é, e também, é, e deixe aí nos comentários, se vocês estão gostando, galera, e compartilhe os vídeos, ok? E também, me segue, me segue no Instagram, Marcelo Araújo, 2018, 29, 76, ó, se me seguir, eu também vou seguir, hein, todos que me seguem, eu sigo de volta, né? É assim, trocas, e visita minha página no Facebook, Marcelo Araújo, tamo junto, então? Já é? Tá, é isso aí, galera, já é, já é o perfil certo, entendeu? Bora, 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 é isso aí, é, demorou? Então, tomou um. Cadê o drone? É o drone, é o drone, é o drone, ô, a Urico Cruz, é, show de bola, esse drone aqui tá muito bom, é, show de bola, é, galera, pelo cenário aí, ó, pelo cenarinho aqui, meu cantinho do vídeo, meu cantinho do vídeo é que eu estude aqui do Marcelo Araújo, claro, e da Zezé também, meu Zezé também estuda aqui também, bora, então? Vamos lá, Salmos 26, o título diz assim, Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade, olha lá, vamos lá, vou repetir, hein, olha lá, Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade, não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados, tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios, levo e lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida como dos homens sanguinolentos e cujas mãos há maléfico e cuja mão direita está cheia de subornos, mas eu ando na minha sinceridade, livra-me, tem piedade de mim, 12, o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor, glória a Deus, esse é o salmo de Davi, Davi, Davi recorrendo a Deus e confiando na sua própria integridade, sabe o que é? Quando você confia na sua própria integridade, se você sabe o que você está fazendo, sabe? Se você sabe o teu comportamento diante de Deus e diante de toda a multidão, seja na escola, seja no trabalho, seja na paridade, seja onde quer que for, não, 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 que ele não está sentando na roda de homens sanguinários, homens que defama o evangelho de Cristo, homens que defama também a tua fé, que duvida da tua fé, quando você tem a integridade dentro de você, que você é um servo de Deus, você reconhece que você é uma nova criatura, entendeu? Que você é de Cristo Jesus, você tem toda essa integridade dentro de você, aí sim você entra no santuário de Deus, você dobra seus joelhos, você conversa no santuário de Deus, não é ir lá na igreja, pode ser no seu quarto o santuário, quando você dobra seu joelho, você está entrando no santuário de Deus para conversar com Deus, por causa da tua integridade, entendeu? A integridade que está agradando a Deus, aí você tem todas as respostas, assim como o rei Davi, está entendendo? Ao invés de sentar na roda de escarnecedores, que defamam o evangelho, que desturpam a palavra de Deus, você é uma pessoa íntegra, aí Deus te dá todas as respostas que você precisa e almeja, é onde Deus te abençoa, onde você deseja obter, ok? Vamos lá? Salmos 27, título, confiança em Deus e anelo pela sua presença, vou repetir, confiança em Deus e anelo pela sua presença, ó, Salmos de Davi, mas o Salmos de Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nem lhe confiaria, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mear sobre a rocha, tipo, me colocará sobre a rocha, que é a rocha? Jesus Cristo. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me, quando tu disseste buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei, não esconda de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira, tu focha a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, 14, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor, glória a Deus, que palavra, que palavra, que palavra, do salmista, do rei Davi, com Deus, e a resposta, e a resposta, vindo no coração do rei Davi, que lindo, confiança em Deus, e anelo pela sua presença, a confiança em Deus, quando você tem confiança em Deus, ah, meu querido, minha querida, você tem tudo, quando você tem aquela confiança em Deus, a confiança do rei Davi, de Davi falando com Deus, meu Deus do céu, que palavra linda, e a resposta, e quando ele pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes, você não vai perecer sem antes que veja os bens do Senhor na sua vida, na vida dos seus familiares, a salvação na sua vida, a salvação no meio dos seus familiares, meu Deus, que palavra linda, e a resposta veio, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor, espera no Senhor, anima-te, não tem outra coisa, não tem outro bem, além de Deus, não existe, outra resposta, não existe, você pode, meu Deus do céu, pessoas que procuram a quatro cantos desse mundo, esquece que existe um Deus, que vive, e reina por toda a eternidade, para me salvar, e salvar você, espera, calma, anima-te, está aqui falando, a resposta para o rei Davi, para você e para mim, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera no Senhor, ele fortalecerá o teu coração, tem coisas grandes para mim, para você, você não vai morrer, não vai, enquanto Deus não realizar todos os teus sonhos, desejos da tua alma, a segunda vontade dele, está ok? Salmos 28, título, Davi roga a Deus, que o abate dos ímpios, e louva-o por ter ouvido as suas súplicas, vou repetir, olha o título dessa palavra, olha o título, desse capítulo, Davi roga a Deus, que o abate dos ímpios, e louva-o por ter ouvido as suas súplicas, meu Deus do céu, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calando-te, tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova, ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário, não me arremesses com os ímpios, e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem o mal no seu coração, hein, palavra boa, retribuí-lhes, ou retribuí-lhes, segundo as suas obras, e segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará, e não os redificará, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas, o Senhor é a minha força, e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido, nove, salva o teu povo, e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre, que palavra linda, glória a Deus, que palavra linda, louvado seja Deus, Davi, a oração, isso aqui é uma oração ao Senhor, isso aqui é uma oração, Davi roga a Deus, Davi ora a Deus, rogar, orar, rezar, falar com Deus, e que a parte dos ímpios, que a parte dos ímpios, pessoas que não estão nem aí para Deus, você tem que se afastar dessas pessoas que não querem saber de Deus, o que você está fazendo do lado de pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que menosprezam o favor, é um favor imerecido para a gente, que Jesus nos dá, o favor que Deus nos dá, é dessas pessoas que menosprezam, ah, não para com isso, você está menosprezando o favor de Deus também, se andar com os ímpios, andar com essas pessoas que não estão nem aí, com as coisas de Deus, você acaba menosprezando também, você sabia? Ó, vigi, tome cuidado, tá bom? Aqui ó, porque Davi pediu para Deus apartar ele, afastar, já que você não quer nada, nada com Deus, ó, você orou, você fez sua parte, agora é com Deus, tem essa não, tem gente que agrada as pessoas que não querem estar nem aí para Deus, você sabia? A palavra de Deus mesmo diz lá em 1 João, 1 João 3, parece, então, é, é, que Deus, o próprio Deus fala, se você tornar amigo do mundo, torna inimigo de Deus, você está entendendo? Se você agradar o mundo, você está desagradando a Deus, e aí? Entendeu? Poxa, vida que essas pessoas, infelizmente, tem que tratar através de oração mesmo, ok? e louvo, e depois, ó, e louvo por ter ouvido as suas súplicas, está vendo? Aí depois, ele pediu, né, para afastar tudo, que é o mal, né, uma coisa, as pessoas não estão nem com Deus, só tem coisa ruim dentro dele, sinto muito, não tenho, entendeu? Sai de dentro de você, você tem Deus, é um amor, coisa de Deus, pessoas que não estão nem para Deus, meu, sinto muito, é, muda rápido, né, muda rápido, um dia está bom, outro dia está, entendeu? Um dia, sai coisas boas, graças, bênçãos da boca, mas, outro dia sai maldições, sai isso, você me agrada a mim, galera, sinto muito, e, e Deus respondeu, e livrou Davi, e ele, exaltou o Senhor, estava, radiante, tanta alegria com Deus, é, Salmos 29, título, Davi, exorta, ó, Davi exorta, a louvar a majestade de Deus, Davi, exorta, a louvar a majestade de Deus, olha lá, dai ao Senhor, ó, filhos dos poderosos, dai ao Senhor, glória e força, dai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor, na beleza da sua santidade, a voz do Senhor, ouve-se sobre as águas, o Deus da glória, troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor, é poderosa, a voz do Senhor, é cheia de majestade, a voz do Senhor, quebra o cedro, sim, o Senhor, quebra o cedro, no Líbano, ele o faz soltar, a um bezerro, ao Líbano, a Sirion, como, novos unicórnios, a voz do Senhor, separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor, faz tremer o deserto, o Senhor, faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor, faz partir as servas, e desnuda as prenhas, e no seu templo, cada um diz glória, o Senhor, se assentou sobre o dilúvio, o Senhor, se assenta, como rei, perpetuamente, 11, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo, com paz, então quer dizer, Davi exorta, a louvar a majestade de Deus, ele exortou, aquele povo, entendeu, os filhos dos poderosos, todos reinados ali, tudo ali, ao redor dele, ele exortou, para que todos, para que todos, louvassem, a majestade de Deus, a glória de Deus, a beleza da glória do Senhor, entendeu, então devemos, ser que nem eu, rei Davi, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar a majestade de Deus, agradecer a Deus, a todo o tempo, amém, e, salmos 30, e o último, a ira de Deus, dura um momento, só, opa, vamos de novo, a ira de Deus, dura um momento só, mas a sua benignidade, é eterna, bora lá, exaltar-te, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos, se alegrassem sobre mim, Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste, Senhor, fizeste subir, a minha alma da sepultura, conservaste-me, a vida, para que não descesse ao abismo, cantai, é o Senhor, vós que sois, seus santos, e celebrai, a memória, da sua santidade, porque a sua ira, dura só um momento, no seu favor, está a vida, agora, agora, era a partirinha, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria, vem pela manhã, eu dizia, na minha prosperidade, não vacilarei jamais, Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte, a minha montanha, Tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado, a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor, supliquei, que proveito há no meu sangue, quando desço a cova, porventura, te louvará o pó, anunciará ele, a tua verdade, ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, seu meu auxílio, tornaste o meu pranto, e foguedo, tiraste o meu silício, e me singiste de alegria, para que a minha glória, te cante louvores, e não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei, para sempre, Glória a Deus, a ira de Deus, dura um momento só, mas a sua benignidade, é eterna, Glória a Deus, a palavra de Deus, o coração, o choro, pode, vou falar, vou ler inteiro, esse versículo 5, porque a sua ira, dura só um momento, no seu favor, está a vida, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria, vem pela manhã, Glória a Deus, o teu choro, está durando, muitas noites, está durando, está longa, fica em paz, o choro, pode durar uma noite, ou várias noites, mas a alegria, vem pela manhã, assim, diz o Senhor, dos exércitos, assim, disse Deus, para o Rei Davi, diz para mim, para você, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria, vem ao amanhecer, então, não temas, confie, espere no Senhor, que o Senhor, as providências do Senhor, está vindo, está vindo, sobre vós, receba, em nome de Jesus, amém, galera, vou estar dando a bênção apostólica, espero que essa palavra, toque no coração de vocês, Deus abençoe, vocês, estarem aqui, comigo aqui, aprendendo comigo também, a palavra de Deus, que é maratonando o livro de Salmos, que é muito lindo de Salmos, e tem os Salmos, que você sente aquela alegria, aquela vontade de, lógico, quebrantar o coração, de alegria, de chorar, nos pés do Senhor, não faça isso, não faça isso, não faça isso, manda a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces consolações, e comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vós, e todos nós digamos amém, 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 porque Deus é bom, a todo tempo, a todo tempo Deus é bom, galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tamo junto, muito obrigado, por vocês, está curtindo meus vídeos, por estar aí, por estar inscrito, nos meus vídeos, do meu canal, claro, os brothers oficial, eu vou dar um beijo, para minha mãezinha, minha Maria, minha mãezinha querida, minha brasileirinha, também minha irmã, a Dil, a Du, a Círia, a Gislene, meu irmão Ricardo, o Márcio, minhas sobrinhas, Mayara, Mirela, Gustavo, Jéssica, Bruno, também a, Manuela, João, a Iná, a Isabela, minha filha, minha gentinha, a Lávinha, linda, os amigos, os filhinhos do Gustavo, os amigos, os amigos, os amigos, todos, todas as famílias dela, que nós tínhamos, Maria, a Cruzinho, os irmãos do Céu, tamo junto, Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, bom fim de semana, boa sexta, bom sábado, bom domingo, abençoado por Deus, tchau, fui! E aí